Oves e Blanco, os 5 magníficos. E agora só conta. Primeiro e segundo para a final, temos dois patinadores da Mariani Team na frente. O campeão mundial de 100 metros, Vicenzo Mallorca, é seguido pelo patinador, era seguido, agora vem Bramante e já está. Bramante entrou, conseguiu a segunda posição e são os dois só para a final. É só o primeiro e o segundo para a final. Vai lutando o Blanco, o Blanco estava na segunda, perdeu a segunda posição, os outros não parecem capazes de chegar lá. Mallorca põe o seu ritmo, Bramante vai junto a ele. Mallorca, Bramante, Bramante, Mallorca. Um, dois, waiting to form a Mariani Skate. Big applause. Os dois irmãos Salino, nesta série, Enrico e Alberto. And we have a good start. Seirão, não? Enrico Salino. Sim, sim. Adriano. Enrico Salino a liderar. Enrico Salino na frente, Babu, o patinador da Índia em segundo, o Alberto em terceiro, João Dias em quarto. Quem é que vai ficar com as duas primeiras posições? Salino, Babu, Salino dois, Enrico e Alberto e João Dias entram para a última volta juntinhos. Ataca por dentro Alberto, Babu, deixa-o passar. E agora, vamos para a reta final. Enrico e Alberto, queda do Alberto. Enrico e Babu, estado. Uma salva de palmas. And we start in the first position, Juan Guzman. Tascón in the third, Guilherme Roche in the second. Now, two laps to go. Who attack? Juan Tascón. Tascón attack for outside, but he's not with good performance. Now, it's Guzman in the first, second, Juan Tascón, third is the skater from Ecuador. Now, last lap. Last lap. Only two go to the quarter or final. And let's see. Renato not able to go. And it's Tascón and Guzman. One and two. Big applause. Spain. Belgium, Ecuador, France, and Spanish. And we have a good start. Yes, and they start in the first position. Very fight, 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 fight. And it's Uquango in the first position from Ecuador. From Ecuador in the first position. Now, Ecuador in the second position for Gerard. A little surprise in this hit. Now, it's Lopp. Lopp in the third and try attack. More, it's more in the... And now, always, always, a skater from Ecuador. Jeremy. Jeremy in our first position. Let's see. Let's see. Nil, Nil, Nil. Lengu. Wow. Photo finish on this one. Photo finish. Only two. We'll go to the quarter of the final. We'll go to the quarter of the final. False start. False start. False partida. False partida. Vamos ver a quem foi marcado. Quem é que vai ficar com o cartão? Esperando que ainda não tenha nenhum. Porque senão lhe dará a desclassificação. Agora, Gouman, Sousa, Medard, Zapatero e Morel. São cinco candidatos de dois lugares. Yellow card will be shown to two, one, seven. Elton de Sousa. Cartão amarelo mostrado. And let's see the second start. False partida. And now we have a good start. And first position for the skate from India. Gouman in the first position. Elton Sousa in the second. Medard in the third. Only two will go to the final. It's Gouman. Gouman, Sousa, Sousa, Gouman, Medard. Now in the outside. Zapatero. Zapatero in the outside. Gouman, take the leads. Big, 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 big speed. Now last lap. Gouman, Sousa. Gouman, Sousa, Medard and Zapatero. Morel in the fifth position. And only two, two, two to the final. Let's see Gouman and Sousa. Big, big applause. And what the races we are seeing here. The meeting point, please, cadete masculinos para a Câmara de Lhamada. Cadetes masculinos para a Câmara de Lhamada. Vamos para a série. Número seis. And we have a good start. Boa partida. Hugo Moran, da Bonte, já a liderar estes 500 metros, Paulo. Hugo Moran e Tiana Ramali in the second position. Moran, Ramali. First and second. Only two will go to the final. Hernandez in the third position. Now Moran with a big lead. with a big pace. And Ramali try to fix the second position. And Hernandez try to pack them. And also the skater from Ecuador, Guacho. Guacho now in the third. Ramali in the second. And we will see Moran and Ramacho. And Ramali. So, whoa, 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 whoa. Ramali and Moran. Fernandez and Joe Johansson. One skater from Spanish, another skater from Portugal, Germany, Spain and Denmark. E temos uma boa partida. Only the first and second. Only the first and second go to the final in the first position. Milagros. Second position for home. Third freighters. Fourth and five. It's Vega Fernandez. And also Johansson. Now it's a pass with Freitas to the second position. Home in the third. Milagros in the first. But attacking outside. It's a big old movement. Let's see. Only one and two to the final. Milagros. Freitas. Home. Milagros. Freitas and Home. And now the straight line. And it's Freitas and Milagros. Home is not happy. E grande partida do Marco Lira. Mas o Roberto Garcia consegue pôr-se por dentro na primeira curva. Roberto Garcia na primeira posição. A controlar a prova. Marco Lira vai na segunda. Ataca do Indiano por fora. É o patinador Surve. Surve. Lira agora ataca a primeira posição. Renato vai fechando. Luta ali entre os dois. Aproveita o Indiano para se aproximar. Indiano aproxima-se. É Lira. Lira. Renato. Renato. Lira. Lira. E Surve. Os três a disputarem. Aparecem de trás mais dois. Quanto tempo de Jol. E ainda o patinador Roberto Garcia. Vão para a chegada. É Renato e Lira. E Lira e Renato. Palminhas. Alraaj. Muaas. Muaas. Muaas.